Tô apagado. É um build. O inimigo. Cara, que lag. Que isso? Comi. Meu deus. Segura. Meu deus, eu matei ele. Você tá vivo? Tô. Eu matei dois. Sai, 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 sai. Ali. Mano, tá muito lag. Tá, tá. Ó o cara batendo pedi. O pedi dele laguta, cara. Quarenta. Vinte e oito. Trinta. Dois vinte e oito, eu matei. Bora lá. Eu matei não. Ué? Mano, é muito lag. Eu não consigo jogar com tanto lag assim, estranho. É, muito lag. É bom. Por um lado. Você aprende a jogar com lag. É. Mas por outra... Fiz low pad aqui. Eu tomei dano pra cara. Agora eu vou tomar shield porque tem dois consoles. F***. Tô na parada. Ai, tomei. Morri. Mas não. Tô sério aí. Nem entra. Nem entra na box. Não, eles entraram na minha box. Eu não fiz nada. Tá. Desci tudo. É. Tá, desce também. Tá sendo rushado por todos. Tá. É, tem um... Tudo de novo agora. Aqui, 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 aqui. Frente. Daí, cinde dano. Matei, matei, matei. Comigo, comigo, comigo. Cinde ajuda. Matei. Ô, Thalia. Ele vai aparecer aqui ó. Comigo. Muito dano. Que isso? Ele entrou na box? Não, eu falei ele. Ele tinha caído. Ele tinha caído. É, não. Eu vi onde ele tava. Só que eu não sabia que ele ia entrar na box. É, porque a parede não era minha. Ai. Meu amigo morreu ali. Ô, cara ali. Não, deixa, deixa, deixa. Ali. Nossa, eu tomei me zapato no ar. Eu tomei me zapato no ar. Tá bom, tá bom. Vou tentar chegar aí, peraí. Ai. Tem um cara rushando aqui. Eu pei meta. Você teve blindada? Não? Não, não. Nada. Atrás do seu tempo. É, o seu. Eu tinha blindada. Nem vi vendo. Foi mal. Também não ia dar. Eles iam contornar. Não sei o mesmo. Cuidado que eles vão se calmar muito, tá? A gente só tem um mob de console. Mas eles vão ter que botar também. Mas você acha que eles ligam? Ai, ó. É, isso é bem aí. É console, cara. Fala aí. Cara, é isso. É preciso que eu tava te lutando. É assim. Minha rotate do pé é muito clean, né? Aí. Deixou até o console sem palavras ali. Meu Deus. Isso é bem. Não tem nada. Eu não dou ela. Não tem nada. Não. Não tem nada. Tá vendo. Bastante build. Quarenta e sete bird. Quarenta bird. Ah. Ah. Ah, não dá pra soltar o guarda? Não. Meio estranho. Ah, um esquisito. Tá, deixa eu passar o lag um pouco. Tô muito lag no início. Ah, 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 ah. É muito lag no início, dá pra fazer nada. Olha isso, não conseguiu nem subir no bagulho. Vem cá, vem cá, Lu. Olha o nosso amigo sendo rushado. Olha o nosso amigo sendo rushado. Lu, vem cá, ele já veio pra gente já. Ele ia ser forçado a fightar ali. Me ajuda. Eu tô sendo forçado a fightar. Me ajuda. Você daí. Não foi você que morreu, né? Não. Tá, tô sendo rushado de novo. Só que deu outro cara. Não, não adianta. Tô safe, tô safe. Cara, vem pra mim. É, o cara é em cima da gente. O cara aqui é 120. Matei, matei, matei. Mantei. Outro cara, socorro, me ajuda. Muito morto. Isso, viu? Ah, relaxa que o pai dá 200. Vem aqui? Não. Não, eles foram no cara rushado na gente. Ah, tá eu aqui, ó. Peguei. O boxe. Matei. Aqui? Aqui, ó. Peguei. A minha aqui. Sem. Por outro lado. Só se... O charro pra cá. Ele tá aqui. Ele tá onde eu daqui. Tá onde eu? Dois comigo? Nossa, quase fui boxado. Não, não. Isso aí, isso aí. Eu quero muito usar flit knock. Quebrei o cheiro desse cara. Qual é o meu? Cuidado na esquerda, tá? Cuidado na esquerda. Tem muita gente na esquerda. Vem, volta, volta, volta. Vem pra cá. Segue. Desce. Tapei as costas. Comigo? Mal, tapei você. Vamos, relaxa. Mano, eu quero ver quando eu não começar a sair screen de late game. Nossa. Então. Bora meter o pet que tá aqui em cima. Esse é muito pico a skin de late game. Vai treinar pra cá. É, mano. Deve ser muito exato. Porque você não tem que ficar esperando, tá ligado? Já vai na quarta. Terceira. E vai ser try hard, tá ligado? Tipo, não vai ter troll. Esse cara vai... O lag e o loot full. Já vai precisar de refresh. Vem cá. Tropei o cara. Um de vida. Comigo. Um de vida. Um de vida. De troll. Bota aí. Pelo contra aí. Pegou. Refresh? Refresh tá aqui comigo. Se quiser. Tem gente caindo aqui no high. Tá. Tamo safe. Tô tentando subir high. Um de vida aqui. Matei. Tô tentando derrubar a gente. Usa um mouse. A gente vão derrubar a gente. Aqui. Vamo aqui. Minha. Muito dano. Segurando. Segurando a madeira. Segurando a madeira. Minha. Oba. Vem cá. Segurando a metal. Comigo. Não tem. Visão. Zero visão. Segurando a madeira. Minha. Tá. Vem vem vem. Tá aqui ó. Entra. Entra. É a vela direita aqui ó. Direita aqui ó. Comigo tem um. Puta. Não sabia disso. Batei. No. Tapei aqui. Ai. Spazinha muito boa. A gente vai ter que ir pro outro lado. Vem cá. Segue. Tem cara aqui. Nossa. Vem cá. Um. Segurando a madeira. Madeira. Vai. Madeira. Segura. Madeira. Opa. Em cima. Acha que você ia segurar viado. Tava até no trap. Acabou. Não. Vai. Vai retornar. Vai retornar por mim. Tá? Vai mal. Deixa eu fazer. Fala. Eu subiu uma. Nossa. Tá. Tá. Eu vou acabar morrendo aqui. Já. Tô. Tá. Cheguei. Vou até peixe. Acabou. Redmatch. Chegada aí. Cheguei. Tô pra cima. Deixa eu fazer. Tá chezando. Pra que ir pro low é melhor né? Vai em cima ele, vai em cima aqui ó. Já era, ele morreu. Quer tentar entrar ele pra baixo? Pegar os arrasamentos aí. Não, não, ele desceu ali. Aí, desce aqui, desce low. Tô na meta aqui. Comigo? Um. Comigo? Desceu comigo? Zero visão, zero visão, zero visão. Tô longe de você. Dos antes, dos antes. Esperei ali. Tô subindo. Usei frente e knock pra poder sair da safe. O cara voando. Eu me fechei um pouquinho. O cara vai pousar, vai pousar um VC, vai pousar um VC. Matei um. Nice. Pousou aqui em mim? Pousou em você. Pouso em mim. Matei. Desci, desci. Não, tem o cara aqui embaixo. Não, outro, outro. Calma. O 16, ele desceu aí com você. Quebrei de chur de um. Esse aqui tá sem churro. Tô no raio ainda, eu tô no raio ainda. Tá, eu zero mess. Zerei, zerei. Deleito. Desci, 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 desci. Vamos matar o que esse cara quer. Metal? Tá, eu subi. Zer mess. Matei ele. Eu ainda, tu zer mess. Eu quero. Desci, desci, desci. Tá, tá. Eu já tenho aumento. Ficou afiada de você. Ultrasado do Energie aí. Mano agora do wiismo. Pois é sabe o que o tempoー數 foi zaj parfois. Sao du extremo? Além disso.